Música O quero te conhecer de hoje vai ser aqui do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa E nós temos aqui do nosso lado uma carioca Nome? Me chamo Heloísa Sua idade? 51 anos Profissão? Sou escovista, trabalho com cabelo Quem é Heloísa? Bom, eu sou alegre, comunicativa, gosto muito de ir para shoppings, gosto de assistir um bom filme Também sou caseira, gosto de filmes dentro de casa, estar com a família, porque eu também sou muito família Música A gente está vendo sempre bons filmes e inclusive também livros, né? Eu gosto muito de ler, inclusive eu estou agora lendo o livro do Casamento Blindado Que está assim para mim aprendizado, né? Está abrindo mais o meu entendimento E assim me preparando também para o meu futuro, minha esposa, né? E deve estar lhe assistindo agora Exatamente, ó, estou aqui Música O que mais te atrai em uma pessoa? Ah, sim, o caráter Mas o que essa pessoa tem que fazer para te conquistar? Ser comunicativa, ser extrovertido, uma pessoa alegre, sabe? Que tenha assim, o mesmo objetivo que o meu Que é o espectador acima de tudo, tá? E que tenha tudo a ver comigo Uma música para você ouvir com o seu futuro pretendente Ah, aquela do BG's, né? A emotion E outra coisa também, tá? Para mim poder dançar com ele Eu sou baixinha, tenho 1,63m Então tem que ser uma pessoa acima de 1,70m, né? Eloísa, em poucas palavras O que é a terapia do amor para você? É um aprendizado, tá? Continua sendo É um amor, tá? E uma fé inteligente Agora, carioca, um recado final Você que ficou interessado em mim, tá? Eu fico aguardando o seu contato Tá bom? Beijo, querida Música 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 Música